Eu sou rico no Minecraft, porém, minha mãe me expulsou de casa e eu perdi tudo! Então, vou precisar procurar algum lugar pra morar. Eu tô muito rico no Minecraft! Eu tenho uma casa de diamante com ouro. Sim, é diamante verdade. Um carro todo de diamante. Um avião, que eu não sei nem se voa, mas é de diamante. E um barco que não tem nem água, mas é de diamante também. E por isso que eu sou o cara mais rico do Minecraft. Gente, que cacatu é essa que tá falando, gente? Meu rapaz, não pode! Ô mãe, o que você tá fazendo aqui? Você está infringindo as leis do adulto! Leis do adulto? Gente, nunca ouvi falar... Você já tem mais de 18 anos e essa casa é minha! Tá, ô mãe, o que isso quer dizer? O que você tem que passar seu lobo? Vai morar com você! O que você tá me expulsando de casa? Aham! Gente simples e curta, né? Tá bom, ô mãe, pelo menos eu vou comer o diamante aqui, tá bom? Tchau! Tchau! Esse diamante... Eu só falei muito pregoce aqui! Agora você tem que conseguir os seus, tá bom? Caraca, nem diamante eu posso pegar, mãe! Eu não queria mesmo, tá bom? Tchau! Eu vou ser muito mais rico que você, tá bom? Tchau! Tô indo! Vai com Deus! Tô indo! E pronto! Agora sim eu tô muito rico! Talvez não, gente! Eu vou falar a verdade! Agora eu tô morando numa casa de terra! Só porque minha mãe me expulsou de casa! E fora morar numa casa de terra, a minha privada é do lado de fora de casa, gente! Sim! Debaixo de uma árvore! E depois que eu faço cocô, o que eu tenho que fazer? Limpar a bunda, né, gente? E aonde que eu pego o papel? A árvore, ó! Eu quebro aqui a árvore e uso o papel, gente! Porque é papel natural! É cinco folhas duplas, tá bom? Então tá descendo! Fala a verdade! Eu não gosto dessa vida não, gente! Eu preciso sair dessa casa de terra! Eu não mereço isso! Eu acho que eu já sei... Essa daqui é a casa da Eduarda! A minha ex-melhor amiga! Porque nem ela também tá querendo falar comigo! Só porque eu fiquei pobre! Mas eu tive uma ideia! Já que ela tem uma casa desse tamanho, por que não eu tentar morar com ela? Gente, eu tô na rua, né? Eu tô dormindo debaixo de uma árvore! Então eu acho que com certeza a Eduarda vai me ajudar! Ô Eduarda! Ai, meu Deus do céu! Quem é que tá me perdoando? Eduarda, quem seria, Eduarda? Quem mais seria, né, Marcelo? Quem mais seria? O que é que tu quer? Ô Eduarda, olha só! A minha mãe me expulsou de casa! Eu perdi todos os meus diamantes! Eu tô andando a pé de Havaiana, Eduarda! Você precisa me ajudar! Marcelo, não! Você nunca quer trabalhar! Como que você vai morar comigo? Ai, Eduarda! Deixa eu morar contigo, por favor! Vai, vai, vai! Com apenas uma condição! Tá, o que que é condição? E por que que é uma? Ai, meu Deus! Uma regra! Ah, tá! Fala, Eduarda! Você vai ter que trabalhar pra mim! Eduarda, acho que assim eu prefiro até morar na rua, tá bom? Obrigado! Morar na rua tá até... Ah, tá bom! Vai na rua! Não, não, não! Mentira, Eduarda! Mentira! Vai, vai, vai! Fala! Você vai me pedir ajuda até que eu saia agora! O que que eu tenho que fazer, Eduarda? O que que eu tenho que fazer? Ah, nada! Coisa simples! Cuida da casa! Por exemplo, lavar o banheiro, arrumar o meu quarto, fazer uma comida boa... É coisa de dono de casa, né, Eduarda? É coisa que todo mundo que mora sozinho tem que fazer! Exatamente! Ó, é, eu posso lavar o banheiro, apesar dele tá limpo, né? É, não, é, tá limpo... Deixa eu já começar a lavar aqui, Eduarda, tá bom? Não, 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 peraí, peraí, eu quero usar, né? Você vem numa hora importante do meu dia! Você sabe que às meio-dia das 6 horas da manhã, eu faço isso! Tu vai cagar? Claro! Tá bom, gente! É, o banheiro tá limpinho, vai ser mó tranquilo limpar! Por enquanto que Eduarda tá ali, vamos ver como que é a casa da Eduarda! Ó, tem televisão, tá passando filme do... Filme de maluco, nunca vi esse filme na minha vida! Oxi, acabou já, Eduarda? Acabei não, senhor, dá licença! Tá, acho que eu vi alguma coisa errada lá dentro, mas tudo bem! Olha, tem cozinha até a lareira, fila! Tomara que eu não pegue fogo nessa casa aqui, né, gente? Eduarda, tá tudo bem aí no banheiro? Ai, já acabei, tá tudo certo no banheiro, você já pode limpar, tá bom? Já posso limpar? Gente, só que eu tranquilo, né? Porque o banheiro tava limpinho, não vai ter nenhum... Por que que esse cocô é rosa, gente? Eduarda, o que que você fez nesse banheiro aqui, Eduarda? Ô, Marcelo, eu fui no banheiro, ué! Não, você não foi no banheiro, você cagou o banheiro todo, Eduarda! É que, Marcelo, eu comi milho com chocolate rosa... Garota, você cagou Deus e o mundo aqui, Eduarda, você não pode não! Acontece, Marcelo, só que agora você vai ter que limpar, se vira! Caraca! Gente, eu pensei que ia ser melhor morar com a Eduarda, eu tô tendo que limpar o banheiro cheio de cocô dela e eu não sei como ela fez cocô no teto, gente! Não tô sabendo como isso aconteceu! Prontinho, banheiro limpo! Eduarda, já limpei o seu banheiro, tá totalmente limpo... Da onde tu caiu, garota? Foi lá do meu quarto que precisa ser arrumado... Uuuuuh, gentilmente! Aí, Eduarda, não tem nenhuma descança pra sentar no sofá aqui pra ver uma televisão, não? Marcelo, você falou que ia trabalhar pra mim... É... E você trabalhando pra mim, você pode morar aqui! E hoje é o dia das tarefas! Ah, é o dia da faxina, né, Eduarda? Uhum... Tá bom, mas com certeza o teu quarto deve estar bem arrumado... Uuuuuh, 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 uuuuuh... Que isso, Eduarda? É que a moça da limpeza não vem tem um mês, aí eu não arrumei não, tava esperando ela vir, mas ela ficou doente! Meu Deus do céu, gente, olha quanta bagunça tem no quarto da Eduarda! Ué, Marcelo, você tem que arrumar e dar um jeito de sair! Tá, tá, Eduarda, vai lá pra baixo, deixa eu arrumar isso aqui, vai, vai, vai! Você ignora aqui a cama lá em cima... Que isso, gente? É que eu tava com as minhas amigas, tentei fazer uma beliche, só que ela caiu de lá de cima e quebrou o pé, porque isso me deu ruim! É isso, gente, que tragédia! A cama da Eduarda tá quase no teto, tá bom, gente? Tá, deixa eu arrumar esse tapete aqui da Eduarda, tirar esse brinquedo do chão, que tá muito feio, até a cadeira dela tá do lado contrário, gente, assim fica melhor, tá? Vamos tirar essas teias aqui do teto, que eu nunca vi essa decoração de teia, tomara que não seja de Halloween ou esteja arrancando, né? E agora, eu vou arrumar essa cama feia aqui, só que, gente, não precisa ser rosa, né? Por que não botar cama azul? Olha como ficou mais bonito o quarto! Agora, assim, tá arrumadinho, eu tenho certeza que a Eduarda vai gostar! É, olha como ficou bom! Marcelo, eu não aguento mais, cadê meu quarto? Que cama é essa? Eduarda, eu achei que a cama rosa não tava combinando, aí eu botei a cama azul! Gostou, 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 gostou! Marcelo, o meu tapete é rosa, o meu aba azul é rosa, a minha cadeira gamer é rosa! E a cama precisa ser... Por que que uma cama azul ia combinar, Marcelo? Ai, Eduarda, desculpa, porque eu gosto mais de azul! Mas a casa é minha! Você tem um ponto! Marcelo, não aguento mais, você já tá me irritando muito! Olha, vou te desafiar pra uma partida de Stumbleguys! Tá, Eduarda, e o que vai valer? Você é perder de mim! Você tá expulso pra sempre dessa casa! E se eu ganhar, Eduarda, de você? Aí você vai continuar morando aqui e trabalhando pra mim! Tá bom, Eduarda, então olha só, eu aceito o desafio, vamos jogar Stumbleguys pra ver quem é o melhor! Claro que sou eu! Até parece! Ok, Eduarda, já tamo aqui nos Stumbleguys e vamos ver quem vai ganhar isso aqui! Marcelo, vai ser fácil, sou eu, meu filho! Eduarda, já tô correndo aqui, tá? Eu tô em primeiro! Eduarda, sabe quem vai ganhar isso aqui? Eu! Não é você e nem, Eduarda, é o pessoal que tá em casa, galera! Baixa Stumbleguys aí pra jogar com a gente e ó, tá rolando a Black Friday, hein? Ih, Marcelo, Black Friday eu gosto, viu? Eduarda, promoção até nas roletas, Eduarda! Tu não tá entendendo... Nossa, mitei! Mitei, mitei muito, gente! Marcelo, eu não mitei, eu caí mesmo! Ha, ha, ha! Tô chegando em primeiro, então, Eduarda! Ó, tá rolando promoção, tem até uma roleta Black Friday que você precisa garantir! E ó, usa o meu código Marcelo pra ter sorte, tá bom? O código de apoiador! Eduarda, qualificado! Marcelo, qualificada também, porque eu cheguei primeiro, tá? Oxe, mas eu já cheguei há muito tempo, Eduarda! Como chegou em primeiro? Não, Marcelo, a melancia foi em segundo, eu fui em primeiro! Meu Deus do céu, eu tô querendo dizer que a Eduarda chegou primeiro que eu! Ha, ha! Tá, calma aí, Eduarda, essa foi só da primeira fase, tem mais duas! E eu tenho certeza que eu vou ganhar de você! Vai sonhando! Tá bom, Eduarda, então vamos pra fase 2 e agora o negócio com pouco! Mais chunga rao! Marcelo, nada aqui ficou mais difícil! Ficou? Eu não acredito! O que foi? Não acredito! O que foi? Eu caí, Marcelo! Me tira! Eduarda, ainda dá tempo de você desclassificar aqui, porque ó, ó, ó... Não, calma, relaxa! Eu já tô... Eu caí lá no início, mas eu já tô ficando já em terceiro lugar! Pelo menos eu tô na frente aqui e nada minha bala, gente! Nada minha bala! Marcelo, já alcancei o segundo lugar aqui, tá bom? Mas tu não tava no íntimo, Eduarda, agora? Eu estava, Marcelo, você falou certo! Meu Deus do céu, Eduarda, tá roubando, não é possível! Agora eu tô em primeiro, agora eu tô em primeiro! Não, 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 calma aí, Eduarda, deixa eu te passar, Eduarda! Não, não, não... Ai, meu Deus do céu, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula pelo meio que tá mais fácil! E agora, meu trunfo! Não, ela usou a bola! A bola nunca caiu! Vamos lá, Eduarda, o nome do mapa é Block Dash! E agora é definitivo, Eduarda! Quem ganhar, ganhou, tá? E eu não vou sair da tua casa, Eduarda, não vou! Tá bom, Marcelo, tá bom! Vamos lá, gente! Eu já estou aqui começando a ganhar, tá? Já tô mandando o pessoal aqui... Meu Deus, meu Deus, não cai não, Marcelo! Melancia andante, não caia, pelo amor de Deus! Tô tranquilinha, Marcelo, Block Dash tá fácil demais! Eduarda, tá muito fácil, Eduarda! Calma, que eu quase fui... Eu tô vendo, Eduarda, você quase morre aí, tá bom? Marcelo, eu tô tentando dar um soco em alguém! Eu também, Eduarda, eu tô tentando pula... Ai, 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 meu Deus, quase que eu fico pra trás! Nossa, calma! Eduarda, tu tá parecendo o Zé Gotinha, agora que eu vi! Não, não, Marcelo, não fica pra trás não, Marcelo! Meu Deus, eu bulei, eu bulei! Eu não sei como, gente! Tu bulou o quê, Marcelo? Eduarda, eu entrei dentro do bloco! Eu não sei explicar o que eu fiz! Melancia, calma, Melancia! Pula pra cá! Ai, Zé Gotinha, cuidado! Cuidado, hein! Não, não! Ih, Marcelo! O cara me empurrou, vocês viram! Marcelo, acho que alguém sei... Eduarda, o Salafrari me empurrou, Eduarda! E a Eduarda tá tentando fazer a mesma coisa, ó! Calma! Ganhou! Não acredito! Ganhei, gente! Ganhei batido! Eu sei que eu sou a melhor! Ai, ai! Ai, não! Não acredito! Vai! Vai, bora! Tá, tá, tá bom, Eduarda! Para, para, Eduarda! Vai, vai, bora! Vai! Não, não, não! Não! Ai, pera aí! Oi, Eduardo! O que que aconteceu? Leva essa sua cama azul feia! Me devolve a rosa! Ai, Eduarda! Tá bom, toma! Toma aqui, Eduarda! Essas camas feias que eu, hein! Não quero cama rosa nenhuma! Deixa eu voltar pra minha casa! Pra minha casa! Gente, eu não tenho nem casa! Agora que eu lembrei, tá bom? Ah, isso não vai ficar assim, não, gente! Eu preciso arrumar alguma forma de trollar a Eduarda! E é por isso que eu vou pegar o meu velotrol! Que não tem nem gasolina! Eu não sabia que velotrol precisava de gasolina! Pronto, agora você tá andando! E eu preciso arrumar uma trollagem com a Eduarda! E eu já tive uma ideia! Eu tenho aqui na minha mão a comida preferida da Eduarda! Bolo de aniversário! Exatamente! E é aqui que vai acontecer a trollagem, gente! O recheio desse bolo, a parte interna dele, né? Dentro dele, eu vou botar muita TNT! E assim, quando a Eduarda comer esse bolo, vai explodir! E sabe qual é o nome do bolo, gente? Explosão de sabores! Gostaram da ideia? Gostei! Agora vamos pegar esse bolo, que já tá recheado, e vamos levar pra Eduarda! Ai, ai! Meu TikTok é tão bom! Oi, Eduarda! Trouxe um presente pra você! Meu Deus do céu, o Marcelo tá me perturbando de novo, gente! Eu não aguento mais esse menino! Eduarda, agora é uma coisa boa, tá? Pode ficar tranquila, Eduarda! Me fala o seu doce preferido! Ah, Marcelo, eu gosto bastante de brigadeiro! E mais o quê? Bolo! Bolo de aniversário! Exatamente, Eduarda! E olha o que eu trouxe pra você! Bolo! Eduarda, o nome desse bolo aqui é explosão de sabores! Pode comer! Pode comer! Pode comer! Eu tô me distanciando aqui porque... Ah, não como! Eu não vou comer isso, não! O que é que tu não vai comer isso, cara? Marcelo, esse bolo tá com uma carinha de ser explosivo! Bolo explosivo! Eduarda, tu acha que eu faria isso na minha vida? Olha bem pra tua cara! Tô olhando! Não, olha aqui! Olha aqui! Tá com zoom ainda! Olha pra mim! Tô olhando! Marcelo, você sempre faz isso! É verdade! Eu tinha esquecido! Marcelo, então eu lhe proponho um desafio! Tá, qual o desafio, Eduarda? Pode falar! Vamos jogar os tombo gás! Ah! E se eu perder pra você, eu como o bolo! Oxi, fácil! Mas, mas, pera! E se você ganhar? Se você perder pra mim e eu ganhar, você come o bolo! Então, se você ganhar de mim, eu vou precisar comer esse bolo? Sim, sim, sim! Tá, gente! Agora eu acho que eu tô ferrado! Eu preciso dar a vida nos tombo gás pra vencer! Eduarda, eu aceito o desafio! Pode levantar! O que você tá fazendo? Vamos jogar deitada, Marcelo! Nos tombo gás dá pra jogar pelo celular deitadinho! Tá bom, Eduarda! Vamos jogar os tombo gás e vamos ver quem vai ganhar! Ok, Eduarda! Tamo aqui nos tombo gás e você vai comer esse bolo sim! Tá bom, Marcelo! Eu já tô aqui na frente, tá bom? Vai sim, Eduarda! Eduarda, eu tô logo atrás de você, tá bom? Não fica comemorando muito, não! Tá bom, Marcelo! Eu não estou comemorando! Eu só estou falando um fato! Vai! Ah, eu não acredito que eu voltei tudo, gente! Vai, Marcelo! Gente, eu fui... Vai atrapalhar os outros! Pode falar a verdade! Eu fui tentar trapacear e eu mesmo morri, gente! Me desculpa, tá? Peço desculpa! É por isso que não vale a pena atrapalhar os amiguinhos! Não vale, gente! Eu acabei de confirmar isso, tá bom? Acabei de confirmar! Ok, vamos subir aqui! Cuidado com o caranguejo que ele vai me empurrar lá embaixo! Eu tenho que ter cuidado com o caranguejo nesse mapa, porque eles são traiçoeiros! Não, não, não! Nossa, o caranguejo ele é muito traiçoeiro, ele me empurrou lá embaixo, tu acredita nisso? Acredito, Marcelo, mas eu já tô no caranguejão aqui! Pera, tu tá na frente, Eduarda? Nossa, eu morri! Ainda bem, porque eu tô chegando! Tá, mas eu já tô aqui no caranguejão! Eu também, Eduarda, eu também! Eu tô bem atrás de você! Qualificada! Qualificada também, Eduarda, não fiquei pra trás não, tá bom? Ok, Eduarda, você pode ter ganhado ali o mapa do caranguejo, mas o mapa do gelo é minha especialidade, ok? A minha também, Marcelo! Eu já vou burlar aqui, gente, vou fazer logo a burla aqui, ó! Deu errado, deu totalmente errado, eu tô totalmente pra trás, gente! A Eduarda tá em primeiro aqui! Pronto, eu já tô em primeiro lugar, tá bom! É, tava em primeiro, agora tá em segundo! Vambora, gente! Uh, desviou, bateu na Eduarda! Bateu na cabeça da Eduarda! Caraca, Marcelo, eu fiquei totalmente pra trás! Eduarda, a melancia tá na cabeça do gelo aqui, filho! Não quer saber... Caraca, Marcelo! Eduarda, chato! Só porque eu era melhor nesse mapa... Nossa, tu tá aí ainda, Eduarda! Exatamente! É isso que você não tá entendendo! Eduarda, até... Eu era melhor nesse mapa! Até a banana motorizada te passou... É, agora ela caiu, tá? Vamos lá, Eduarda, eu quero que você se classifique! Eu torço por você também, tá? Pode não parecer, gente! Dá licença, que eu já me classifiquei! Boa, Eduarda! Você classificou! Finalmente, gente! Finalmente! Você é da boa coisa, né? Finalmente, uma vez que você pegou pra mim... E nessa, você vai comer o bolo! Não, eu não vou comer o bolo! Porque esse aqui é o melhor mapa que tem! E é o mapa que eu sou mais profissional aqui no Estambulgast! Marcelo, Marcelo! E olha só, se você quiser jogar com a gente... É só escanear o QR Code que tá aparecendo aqui na tela... Ou clicar no primeiro link da descrição... Pra baixar o Estambulgast no teu celular, no teu computador... Aonde você quiser, Eduarda! Eu tô pulando aqui no primeiro piso ainda! É, tô vendo que tu tá pulando aí! Para, Eduarda! Para de tu tá usando o mesmo piso que eu, por quê? É, Marcelo! Ai, a Eduarda tá usando trapaça! Tô usando trapaça nenhuma, não! Eduarda, tu tá muito boa! Qual que é o problema? Tranquilo aqui, ó! O problema, Marcelo, é que a gente se fortalece, sabe? Com os inimigos que aparecem pelo caminho, entendeu? Eduarda, tu viu isso no Facebook? Provavelmente, mas eu não lembro! Jesus, Eduarda tá... Eduarda virou coach, gente! Nossa, caí agora! Olha onde eu tô, Marcelo! Nossa, eu tô te vendo, eu tô te vendo... Eduarda, para de me seguir! Você tá vindo no mesmo bloco que eu! Ai, não, não, não! Meu Deus! Passou direto! Quase que eu caio no meio eternamente, Marcelo! Gente, Eduarda, passou direto! Nossa, se eu cair aqui, eu morro! Literalmente, gente! É por isso que eu tô abrindo um grande espaço aqui no meio pra você cair... Eu tenho que tomar muito cuidado ali, eu não quero cair ali! Bem bonito, tá bom? Você vai cair bem feio! Meu Deus do céu! Tá arrumado, Marcelo! Eu tô abrindo um espação, assim... Você pode ficar tranquilo! Eduarda, eu tô vendo a tua maldade, tá? Eu tô aqui em cima ainda, tá? Porque o que vem de baixo não me atinge, e adivinha quem tá aí embaixo! Eu, Marcelo! Mas relaxa! Relaxa que uma hora vai te atingir e você vai cair lá embaixo, viu? Para, Eduarda, não fale! Porque eu já usei quase todos os blocos aqui, tá? Que isso? É, Marcelo! Vai achando que eu tô de brincadeira, e no final, a brincadeira sou eu! Oxi, gente, não entendi nada! Também, Marcelo, valeu qualquer coisa! Caramba, os blocos aqui de cima vão acabar, Eduarda! Eu tô começando a ficar nervoso! Marcelo, os blocos aqui acabaram, tá? Só pra te avisar! Tu já tá no último, Eduarda! Ai, cai no último! Eu tô no último! Cai no último! Gente, eu não posso perder isso aqui, pelo amor de Deus! Eu não posso perder isso aqui! Tá bastante acirrado! Não, não, Marcelo, não perde, não perde! Eduarda, tu vai me matar! Quanto? Ai, não! Eu tô... Não! Mentira! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu não acredito! Marcelo, eu fiquei presa no meu, Marcelo! Eduarda, você vai ter que comer o bolo! Ganhei! Ganhei! Não acredito, Eduarda! Eu ganhei! Ai, meu cara, meu Deus do céu! Eduarda, o problema é seu! Agora você vai pensar em comer esse bolo, tá? Pode, Eduarda, ele é um bolo explosão de sabores, tá? Pode ficar à vontade! Tenho certeza! Absoluto, Eduarda! Seja o que Deus quiser, tá bom? Me protege! Vai se proteger! Meu Deus do céu! Eu já imaginava, não sei nem por que que eu me impressiono! Eduarda, você comeu literalmente um bolo explosão de sabores! É, comi! E agora você que vai consertar minha casa! Pode consertando tudo, pode pegar a pá, tabar o cimento e conserte tudo! Ah, não, gente! Eu nem moro aqui, eu vou ter que consertar as coisas! Caramba! Dê, dê, deixa o like! Ativa o sininho! Se inscreve no canal! Segue a gente lá no Instagram! Dê, dê, deixa o like! Baixe agora mesmo o Estambul Guys para jogar comigo e com a Duda no PC ou no celular! É só escanear o QR Code que está na tela!